MÚSICA Space Fox Branca de Neve Especial de Verão Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafu, Mafu Pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço no meu condomínio de Juju Mafu, Mafu Pé na piscina Tô tranquilão Hoje os manda que curte a vida Space Fox Branca de Neve Apoio Dani Tatu E Alemão Car Autolavagem Humildade desde o berço Tenho tudo o que mereço Levantei de várias quedas Foco desde o começo Já tava escrito e eu não vi Fechei a cara e persisti Hoje é tudo no meu nome Jogo o grave nisso aí No toque de caos caro Já não ligo pro que falam Sou gigante, a vida é curta Eu vou viver como eu quero Space Fox Branca de Neve Novo Hamburgo Rio Grande do Sul Deixa ela zoar A vida é dela A puta é dela Deixa a menina Juga sem parar Deixa ela zoar A vida é dela A puta é dela Deixa a menina Juga sem parar DJ Octavio A vibe que contagia a galera Space Fox Branca de Neve Apoio Dani Tatu E Alemão Car Autolavagem E meu chinelo Havaiana Já pisou no barro Já pisou no asfalto Hoje eu pisou no Golf Sportline Hoje eu fumo no The Purple Cook Oice Juntando muito dólar Do Spotify Isso que me motive Eu caneto mais Agora minha meta É casar com meus pais Isso que me motive Eu caneto mais Agora minha meta É goma pros meus pais Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Pé na piscina Vou tranquilo Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço Com meu condomínio de Juju Mafu, mafu Pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Engraçado, né? Te jurei, amor Você não me deu atenção Só por não ter dinheiro Não ter bota e nem carrão Se fosse bigode Passar caro Não vender droga Não era a mesma fita do Paulinho Miga, você não gosta de mim Você gosta do que eu vou bancar Se voar de 100 Sua calça desce pra me dar Bora pro Atlântico Você tá com o tubarão E não giro com o mandra Que você tá na perdição Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Pé na piscina Vou tranquilo Hoje o maloqueiro curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo DJ Votávio A vibe que contagia a galera E meu ginelo havaiana Já pisou no balto Já pisou no asfalto Hoje eu piso no golfe Sportline Hoje eu fumo do porco E canque o Ice Juntava muito dólar No Spotify Isso que me motiva Eu caneto mais Agora minha meta é Goma com meus pais Isso que me motiva Eu caneto mais Agora minha meta é Casar com meus pais Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Pé na piscina Tô tranquilão Hoje os mandra que curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida É engraçado, né? Te jurei, amor Você não me deu atenção Só por não ter dinheiro Não ter moto e nem galão Se eu fosse bigode Passar cartão Vender droga Aí ela queria dar pra mim Niga Cê não gostar de mim Cê gosta do que eu vou bancar Se voar de cê A calça desce pra me dar Bora pro Atlântico Cê tá com tubarão Eu giro com o mandra Que você tá na perdição Na perdição Na perdição Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu O sonho virou pó Hoje os mandra que curte a vida Eu vou morar na Zona Sul Vou tomar salu Andar descalço No meu condomínio de Juju Mafu, mafu Pé na piscina Tô tranquilão Hoje o maloqueiro curte a vida Hoje o maloqueiro curte a vida Ah, ah, ah Eu gosto do seu amigo Mais uma do DJ Pedro Vai dar certo Space Fox Branca de Neve Novo Hamburgo Rio Grande do Sul A noite em cima na favela Barulhão de pololão Era os menor de frator Da porra, o blazer capotou Os madracos deu fogão na quebra Mas também com uma noite daquela Mil litros e a ta cilindrada Caiu na viela Só de querido e com os morador Se a povinha ou não caguetou Meu barra que é que trouxe o robô E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma enorme dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma enorme dessa E agora é só arrancar as peças BJ e o Otávio A vibe que contagia a galera Diretamente Restante love talk A noite em cima na favela Barulhão de pololão Era os menor de frator Da porra, o blazer capotou Os madracos deu fogão na quebra Mas também com uma enorme daquela Milíndo, zeta, cilindrada Caiu na viela Só de querido e com os morador Se a povinha ou não caguetou Meu barra que é que trouxe o robô E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta A noite o risco é maior O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma enorme dessa E agora é só arrancar as peças Foguetão tá virando a bicicleta Foguetão tá virando a bicicleta O alarme joguei pela janela O meu sonho era ter uma enorme dessa E agora é só arrancar as peças Ah!